Oi, pessoal! Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Vamos lá! A Pro falou que hoje ela ia trazer uma outra versão do livro Joens e Marias, do nosso projeto Leitura Viva. A gente está na parte 2, tá bom? Vamos ver como é que vai ser hoje. Acho que vai ser bem engraçado também. Vamos lá! Primeiro, quero trazer aqui uma citação de um dos homens mais ricos do mundo, né? Que é o Bill Gates, criador do software, né? Microsoft, ele é bilionário, mas ele escreveu uma frase, fez essa citação aqui, que é muito importante. Aí eu quis dividir com vocês, com os pais também, né? Olha que interessante o que ele falou. Meus filhos terão computadores, sim, mas antes terão livros. Sem livros, sem leitura, os nossos filhos serão incapazes de escrever, inclusive a sua própria história. Olha que bonito e que verdadeiro, né? Educativo, computador é legal ter computador para várias coisas, né? Mas o livro, gente, ainda é o que tem de mais importante para a nossa educação, né? Principalmente um livro físico, que a gente pode tocar, mexer nele. É a coisa mais gostosa, cuidar bem, né? Porque ele chega novinho na nossa casa, a gente cuida bem. Tem gente que vai ficar adulta e ainda vai ter esses livrinhos para contar as historinhas ainda para os seus filhos. Então, a leitura é muito importante, gente. Não só para a gente entrar nesse mundo da fantasia, das histórias, dos livros, mas é aquilo que a Pro falou. Quem lê bastante, né? É sempre um bom escritor também, além de um bom leitor. Sem contar que vocês vão conhecendo também as coisas que acontecem no mundo, né? Vão se inteirando de tudo. Hoje vocês estão lendo livrinhos, de histórias, mas mais tarde vocês podem ler um outro tipo de livro informativo, né? Sem contar tudo que vocês vão ler ainda na vida de vocês, na escola, nos cadernos, jornais. Quando vocês forem fazer a tese de mestrado, de mestrado, de doutorado, vocês vão ter que saber ler muito e escrever muito bem também, tá? Então, já vamos exercitando agora para a gente chegar muito bem lá no futuro, né? A gente já está pensando no nosso futuro. Então, vamos lá. A Pro já falou que é muito importante a gente prestar atenção na capa de um livro, né? Porque ele traz muitas informações, tá? Traz o nome da história, Joões e Marias. Traz o nome dos autores dessa história, quem foi que escreveu essa história, o José Roberto Toreiro e o Marcos Aurelius Pimenta. E traz o nome do ilustrador, quem fez os desenhos relacionados a essa história, Lauren Cardon. E o nome da editora, onde é que esse livrinho foi feito? Página por página, né? Passando nas máquinas, imprimindo. Na editora Companhia das Letras, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar, vamos ver. Hoje eu vou só para a segunda alternativa, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu trocar. Deixa eu ver se melhora aqui um pouquinho. Então, vamos lá. Era uma vez uma família que morava numa cabana. Era uma família com um pai, uma mãe, uma filha e um filho. O pai era lenhador e a mãe costureira. Os filhos se chamavam João e Maria. Os quatro viviam felizes, mas felicidade não dura para sempre. E uma seca terrível destruiu as plantações do país. Todos foram ficando mais pobres. Um dia, quando o lenhador foi à cidade vender lenha, ninguém mais tinha dinheiro para comprá-la. E na manhã seguinte, quando a mãe foi vender as roupas que costurava, ninguém pôde pagar por elas. Assim, o dinheiro da família ia diminuindo. Antes, no almoço, eles comiam arroz, feijão, bife, legumes e batatas fritas. Com frutas de sobremesa. Mas, logo, tiveram que comer apenas arroz, feijão e batatas fritas. Depois, passaram a comer apenas arroz e feijão. Mais um pouco e só tinha arroz. Até que chegou o dia em que a geladeira ficou quase vazia. Só havia um pão duro, uma cenoura estragada, umas sementes de melancia e cubos de gelo. Olha aí como é que estava a geladeira, né? Bem vazia assim. Aí já iam começar a passar fome, né? Bem, então, o lenhador falou para sua esposa. A terra continua seca e as árvores estão morrendo. O pior é que logo nossos filhos passarão fome. Sim, isso é o pior de tudo. Cheguei até a pensar em... Em quê? Esqueça, foi uma ideia horrível. Diga, homem. É que pensei que poderíamos deixar João e Maria na floresta sombria. O quê? Eu sei, foi uma tolice. Não foi uma tolice tão tola assim. A floresta sombria é perigosa, mas dizem que lá ainda há algum alimento. Acho que é a única saída. Logo que conseguirmos um pouco de comida, vamos buscá-los. O lenhador e sua mulher choraram após tomarem aquela decisão. O que eles não sabiam é que João e Maria, com as orelhas grudadas na parede, tinham escutado tudo. O que vamos fazer? Perguntou Maria. Tenho um plano, respondeu João. Naquela noite, ninguém dormiu. Um tanto por causa da fome, outro tanto por causa da tristeza. Na manhã seguinte, os pais chamaram João e Maria e os quatro seguiram para a floresta sombria. No caminho, todos foram muito calados e quietos. O pai ia à frente, depois a mãe, pai Maria e por fim João, que de vez em quando tirava alguma coisa do bolso e jogava no chão. Eles chegaram até um bonito lago. Então, os pais colocaram João e Maria num bote para que os dois fossem passear. Quando as crianças estavam bem no meio do lago, o lenhador e a costureira saíram correndo e para cada passo que davam, derramavam uma lágrima. João e Maria ficaram tristes ao ver que seus pais realmente os tinham deixado ali. A menina começou a chorar, mas seu irmão disse. Fique calma, Maria. Vai ser fácil voltar para casa. Porque eu vim jogando umas coisas pelo caminho. Que coisas? Perguntou Maria. Então, agora, na primeira versão, se você acha que essas coisas eram pedaços de pão duro, vá para a página 8. Nós já lemos essa. Agora, a gente vai lá para a segunda versão. Então, se você acha que essas coisas eram pedaços de cenoura, vá para a página 10. É para onde nós vamos agora. Tá? Então, eram pedaços de cenoura que ele tinha jogado. Eu vim jogando pedaços daquela cenoura estragada pelo caminho, disse João. Vai ser fácil voltar para a casa. Realmente, tinha sido uma ótima ideia. Só que os coelhos também estavam com fome. E quando viram aqueles pedaços de cenoura no chão, nem reclamaram que elas estavam estragadas. Comeram tudo. Então, quando João e Maria tentaram encontrar o caminho de volta, não acharam nada. Puxa, Maria, estou triste para chuchu. Não chore, João. Tudo vai terminar bem. Vamos tentar por ali. Então, as duas crianças andaram por uma trilha. Andaram, andaram, andaram. Quando a noite caiu, e elas não aguentavam mais caminhar, viram uma casa ao longe. Mas não era uma casa normal, feita de tijolos ou cimento. Ela era feita de... Na primeira versão, nós fomos lá para uma casa que era feita de doces. Agora, a gente vai aqui, na segunda versão, para uma casa feita de legumes. Se essa casa era feita de legumes, vá para a página 18. Aí, eu vou lá para a página 18. Ah, eu estava chorando aí, né? Ele chorando, ela... Olha os coelhinhos que comeram a cenoura dele. Então, eu vou lá para a 18. Isso mesmo, era uma casa toda feita de legumes. As paredes eram de pimentões. Pimentões verdes, amarelos e vermelhos. O telhado era de berinjela. As portas eram de mandioca, bem resistentes. E havia cogumelos no lugar das maçanetas. João e Maria estavam comendo um pedaço da cerca de aspargos, quando apareceu uma velhinha sorrindo. Entrem em casa, crianças. Aqui tem uma salada maravilhosa para vocês. Como estavam famintos, eles entraram. Mas não foi uma boa ideia. É que logo que a velhinha fechou a porta, ela se transformou numa bruxa. Uma bruxa que comia crianças. Ela prendeu João numa gaiola e obrigou Maria a trabalhar para ela. A bruxa enchia João de sopas, aldos e picadinhos para engordá-lo. E todos os dias o menino tinha que mostrar seu dedo para a bruxa ver se ele estava pronto. Mas como ela não enxergava bem, João mostrava uma vagem em vez do próprio dedo. Ao pegar naquela coisa fininha, a bruxa falava Ainda está magro, magro. Vou esperar mais um pouco para comê-lo. O truque deu certo por um tempo. Porém, um dia, a bruxa perdeu a paciência. Então, abriu a gaiola e disse Cansei de esperar. Vou comer esse menino hoje mesmo. Parecia que João estava frito ou ensopado. Mas Maria teve uma ideia. Então, na primeira versão, ela teve uma ideia quente. Agora, na segunda versão, ela vai ter uma ideia borbulhante. E aí, nós vamos lá para a página 26, tá? Então, Maria fez uma voz de menina boazinha e disse Já que a senhora vai cozinhar, meu irmão, pode me ensinar como se tempera uma sopa para que eu possa ajudá-la? O quê? Você não sabe como se tempera uma sopa? Ora, sua bobinha, é assim. A bruxa, então, começou a jogar tempero na água fervente. Maria não desperdiçou a chance. Levantando o pé e... Bum! No bumbum da bruxa. Eu gosto desse bum no bumbum da bruxa. A malvada mergulhou na água fervente que virou um cozido. Hum! Naquele instante, uma chuva caiu do céu. Uma chuva não. Um chuvão. Um chuvãozão. Foi tanta água que as paredes começaram a tremer. As crianças saíram correndo. E quando a casa veio abaixo, viram um baú no meio das ruínas. O que será que tinha dentro do baú? Na primeira versão, tinha coisas de papel. Lembram? Muito dinheiro, né? De vários valores. Agora, na segunda versão, nós vamos escolher coisas douradas. E a gente vai lá para a página 34. Coisas douradas. Olha aí quantas coisas douradas. Hum! As coisas douradas eram brincos, colares, pulseiras, braceletes, relógios e abotoaduras. Tudo de ouro. As crianças ainda estavam sem saber o que pensar quando escutaram uns gritos. Meu filho, cadê você? Filhinha, apareça! Eram os pais de João e Maria. Eles tinham se arrependido de deixá-los na floresta e procuravam pelos dois havia vários dias. Os quatro se abraçaram muito e choraram de felicidade, mostrando que as tristezas também não duram para sempre. E você acha que eles usaram o ouro para quê? Para ficarem mais... Bom, na primeira versão, o que eles tinham achado no baú, nós fomos lá, que eles usaram para ficarem mais gordos, né? Agora, na segunda versão, eles vão usar esse ouro que eles encontraram para ficarem mais generosos. E aí a gente vai lá para a página 42, tá? João, Maria, seu pai e sua mãe compraram mil milhões de legumes e fizeram toneladas de sopas muito gostosas. Como o país ainda estava numa época de seca e pobreza, eles dividiram a sopa com o resto da cidade. Foi uma ótima ideia. Todos espantaram a fome e ficaram ainda mais amigos. Olha que atitude bonita, né, gente? Como é bom ser generoso, né? Dividir um pouco das coisas que a gente tem, dividir com outras pessoas que precisam até mais do que a gente, né? Essa foi a generosidade dessa família. Então, essa segunda versão chega ao fim aqui, tá? Não sei se vocês lembram, quando a gente ainda estava lá na escola, que quando a Pro terminou de ler um livrinho, a Pro cantou uma musiquinha. Aí ela até ensinou a vocês. Não sei se vocês lembram. Vou cantar aqui para vocês verem. Quando a gente termina de ler um livrinho, a gente pode cantar essa musiquinha, ó. E agora, minha gente, essa história terminou. Bata palmas, bata palmas, bata palmas, quem gostou? Êêê! Eu gostei, gente! Tomara que vocês também tenham gostado, tá bom? Então, por hoje é isso. Nosso projeto Leitura Viva, tá? Viva mesmo essa leitura, né, gente? E a semana que vem eu volto com uma terceira versão, tá? Vamos ver como é que vai ser. Tchau, pessoal. Um beijo bem carinhoso da Pro. Bye, bye. Vamos comer, tomar uma sopinha de legumes, hein? Vamos lá! Tchau. Tchau, tchau.